é se bem que tem espaço para ter outra fase em cima eu não vou dar um save eu vou passar essa aqui tá quarto andar isso aqui me parece muito familiar acho que eu vou sofrer um pouco ou muito a queda de FPS que tem aqui muita coisa se movendo ao mesmo tempo tá eu passei para trás e trouxe tudo aqui fica se movimentando cuidar com esses espinhos né a bode para não chegar tão longe o cano aí só tem um jeito de chegar nele é encontrar o outro lado calma 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 pronto agora eu vou ter que subir para a corrente de andar agora a câmera tá né eu falei aqui me e espera 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 sobe e aqui ai eu tenho que ir andando olha só tá para entrar naquele cano e para meu pleno e a resposta é nada e não dá para entrar no cano e a essa fase aqui tá um pouquinho mais complicada e nada demais por enquanto eu tomo fogo na cara e eu vou subir aqui 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 é correndo e agora é esperar e aí quase que eu caio e vou esperar aqui para fazer uns exercícios cima abaixo e pronto entro na porta e o que que acontece eu choro isso que é que acontece e aí vem a bloco isso deve estar extremamente quente esse bloco e aí vai ter o fogo para me atrapalhar infelizmente e tá eu parte com espinho e tem espinho no teto também a nossa seranha e descendo e a mais parte com fogo e espinhos no teto aqui agora é um espinho bom né um espinho de qualidade espinho grande e eu não morri e provavelmente eu tenho que passar correndo e não velocidade seria bom um pouquinho e eu cheguei aqui eu estou grande dessa vez então não tem um risco tão grande de eu dar um pulo e aí e aí e a perfeita caminho só vai tente apiorar e ok a a prepara ainda pelo fogo E aí E aí e aqui tem um buraco invisível E aí E aí 2 blocos invisíveis, pelo jeito tem uma forma de seguir o caminho por cima, então eu vou voltar aqui mesmo, né, eu vou proibitar que a parte de fogo curva tá ótimo Ah, não consegui incluso, consegui, esse time aqui vai ser horrível de pegar Tá, fazendo o primeiro, acho que não vai dar tempo de subir tudo É, como eu disse, tem que subir pelo menos 2 Ou os 3 de uma só vez, também serve, pelo menos que eu tomei um hit Mas aqui é bônus, né, partizinho pra relaxar, também tem um monte de espinho, como é que se relaxa com tanto espinho assim Ok, ganhei de banho de um logo mega Ainda tem que passar, vai ser pulo Ah, consegui, acho que daqui vai ser mais fácil Sim, abaixo, sim, abaixo, sim, abaixo Fazer um espinho desse mais rápido, né Pelo menos o tempo passa Eu faço algo pra passar o tempo e, ótimo Voltei uma parte um pouco adiante Tem que correr O problema é que normalmente eu percorro o mega bem aqui Esse é o problema Sério? Pronto Tá, infelizmente eu não passei a parte do qual eu morri Sobe, sobe, sobe Fogo Ah, não peguei velocidade de novo Ok Isso foi uma ideia até que interessante Pegar a mola e vim por esse caminho Questão Deve ter algo naquele bloco Em cima eu chego em outro cano Ah, é só um mini atalho Não é demais Vamos ver se isso me dá algo bom Ou até o forte fogo Ah, deu algo bom Poderia ser a peninha Mas não vou reclamar Ah, pra eu voltar daqui Só que, sabe como é que é, né Tem a magia da edição Pra ajudar Eu consegui dar esse pulo Consegui Tá Veio um gogo mega Ainda bem E mais uma parte Tense Tanto inimigo na terra Queda de FPS Ah Vou mais pra ponta agora Ok Dá tempo Dá tempo Tem que ir Uau Deve ter algo muito bom ali embaixo Viu? Uma moeda Agora com a grade Isso tem esse meio chato E tem isso Tem um fogo ali É, eu caio Começando assim Que eu tô na grade Vai me mover junto Não Eu tenho que ir Não é automático É Eu disse que isso aqui Seria meio chato Pronto Rápido, rápido, rápido Sobe, sobe, sobe Vou pra relaxar E checkpoint O que que tem ali? Tem um outro caminho Vale a pena? Eu acabei de pegar o checkpoint É arriscado? É Eu só tenho uma chance? Provavelmente Eu vou Eu só vou como já tô indo É, eu não consegui Aonde eu vou aparecer? Então Ok É como se eu tivesse entrado em um cano Provavelmente ali Eu apareceria só do outro lado Se eu tivesse entrado na porta Ai Não consegui dar o pulo Não tem por que editar isso aqui Eu morri muito pertinho Do checkpoint Tá Nada aqui Nada 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 Eu sei que até essa altura aqui tá bom Tá o bloco Não tá pintado de vermelho dessa vez Mas tem os espinhos do teto Vai, Bonnie Venha Pronto Smile Por fora de novo? Sim Isso vai ser bem chato também Calma Calma Não tem como abaixar Então Vou ficar só olhando pra cima mesmo Dentinho Sim Calma Tá muito na cara O que eu tenho que fazer? Ok Nossa O problema é que o culpa vai voltar Esse é o problema Eu disse que ia voltar Cara, isso aqui é muito fino Isso é muito tenso Acertar esse pulo E eu já errei no primeiro Nada que uma passadinha na ilha do poder Não resolva Tá Também hit De qualquer modo Mas aqui tem uma flor de fogo Teria ser uma peninha Mas não É uma flor de fogo Ela se posiciona Ok Sobe aqui Run, Pugging Ah, vai ter um lápis assassino ali É melhor tomar cuidado Ok Vou pro espera aqui Tá empurrando a bola Entendeu o símbolo ômega Por algum motivo também É pra dar sorte Não sei que sorte Mas acho que é pra dar sorte mesmo Eu tenho um momento exato Mas... Ou... Acho que já dá o impulso direto Aí pode, né? É dar o impulso direto Ela sempre capa Fácil Trompe Agora é a parede que se move Ah, calma Eu não tô pegando mais É da mesma Passa pra outra corrente E sobe Consegui o caminho Duas fracas Eu estou muito próximo ao fim E não dá pra voltar Eu tô morto Eu já aceitei Eu tô morto Pelo menos eu só sei de uma coisa Eu vou ter que sair correndo Ok, agora que eu sei O que é que eu tenho que fazer Também tem uma porta aqui Desliga Quer dizer, desliga Dá problema Seguir a tal altura E aí vai voltar Mas é uma curtinha essa parte Ela vai dizer que eu morri perto do final Aí eu morro nessa parte aqui também É, tá Se vir aqui É, eu morri perto do final Eu não sei como Mas... Será que dá pra morrer aqui? Mas passamos Mais uma fase Eu tô com o que? Uma hora e quarenta de gravação Ainda falta uma fase pelo jeito Eu vou dar o save dessa vez Só pra ver aquela estrelinha lá no final Vou dar o save, ó Pronto E vamos pra quinta fase, né Quinta e provavelmente última Eu ia andar cinco Vamos lá Aqui eu consigo uma peninha Essas vem com mais tenso E aí Ali eu consigo dez moedas Então vamos subir Olha só Isso aqui eu não sabia Dessa trilha vermelha Porque eu não tinha acionado O bloco vermelho da outra vez E que eu ganho uma vida Do outro lado Dá pra ser algo secreto A resposta é... Checkpoint Então aqui fica uma ataca Legal Mas eu não vou pegar Checkpoint Porque eu vou mostrar Um pouco do caminho daqui, né Vamos mostrar Vou tentar passar aqui Chegar até esse outro ponto E depois eu volto Duas mensagens Tem que encontrar a porta verde No meio dos cenários É a mesma mensagem Esquerda ou direita Esquerda ou direita Eu tô ligado aqui O que eu tenho que fazer Eu tenho que entrar nessas portas E encontrar uma porta verde Que está escondida Essas portas se remetem A outras fases Eu sei a localização De todas as portas verdes Não Eu vou encontrar Tomar aqui sim Vocês viram que aquele bloco Já estava acionado É porque ele tinha item Eu já fiquei de formação Eu não lembro de tanto O bloco com casco Mas a porta verde Desse local Se eu me lembro bem Tá pela parte de baixo Tem tipo um espacinho De terra E aí Vai estar nele A questão é Onde está esse espacinho De terra Isso aqui Que é a Terceira fase Do primeiro mundo O checkpoint também Tá pego Uma seta azul Que é pra auxiliar Né Indicar o caminho E tá Aqui A porta verde O que tem aqui? Moeda Vamos pegar Vai Já que eu tô aqui Ok Eu faço o segundo caminho Ou não Eu vou ter que pegar Tudo de qualquer modo E aparece um gorumel Pra me atrapalhar Porque eu tô ligado Duas peninhas Eu vou tentar passar Essa parte aqui E aí qualquer coisa Eu sei lá Eu me mato E faço outro caminho Pra ver onde Sharkpoint me leva O caminho que eu corto De recompensa Por ter feito A fase mais difícil Do jogo No caso de ter passado Né Feito Qualquer um faz Qualquer um não Né Tem que passar Pela fase do Qualquer um mesmo Não Guardian Legend Tem que passar Pra que era fase Ali né Então Pra chegar Pelo menos Aí você pode dizer Que fez Fez Pelo menos Né Tá Ele só tem Eu sei se tinha Alguma coisa Ali Projeito nada Isso aqui Eu acho que é Do mundo 2 Já Fazer que eu não Tô lembrado Exatamente Checkpoint Aqui nada Ok Cadê a porta verde Ah como eu tinha Que fazer de qualquer Modo e da outra vez Que eu zaguei Eu consegui passar Pra essa parte Das portas Isso indica Que eu deveria Saber a localização Ela tá bem ali E é por isso Que essa fase Aqui eu não Lembrar Porque eu não Tinha que procurar Ela tava Na minha cara Tá Passei as duas E acontece O caminho Abre Ok Agora eu subo E vamos aqui Muita calma Gelo Que já remete Ao mundo 3 Aqui o bloco Tinha idem Só que agora Não tem nada Hum Como deve ser Em um lugar secreto Vamos ver aqui Nada Calminha Você sabe Que o meu amor Profundo Faz gelo É tipo Aquele amor Do eu Nunca mais Quero ver Mas vamos Logo Não é em cima Tem que passar Pela parte Da caveira Ali é só Que for de fogo Então não é o caminho Porque Onde eu pegaria Uma for de fogo Aqui E aí Eu Tenho que Estudir Mais um pouquinho Nada ali Checkpoint Ainda bem Que eu tava No modo Voando Aí eu não tomei o hit Nada Não, também aqui Acho que eu não lembro É basicamente Porque Tá no meio do caminho Pelo jeito é isso Será que eu consigo Desviar desse Corumero Consegui Vamos entrar na próxima porta Ah, esse aqui eu lembro Esse aqui eu tenho que Voltar o caminho Basicamente isso É só Vem aqui Pronto Cheguei Próxima porta Ela remitiu O que é o mundo 5 Essa Exatamente Se eu não lembro De estar na porta É porque A Nando está escondida Está no meio do caminho E eu não lembro Daquele inimigo Eu não lembro Dele ter aparecido No mundo 5 No bar O que eu lembro Dele Eu lembro Que ele aparece Em algumas fases Eu não lembro Dessa parte Ah tá Eu já sei Já sei Eu lembro Uma das fases Assim Que eu fiz Um caminho Voando Entrei no cano É porque Isso aqui Era a parte Debaixo Daquela fase Entendeu E a água Aqui fica subindo E descendo Então é Essa parte Aqui Aí já era De uma parte Que eu não tinha Feito Então Vamos pegar A água Subir Ficar Zegando Por algum motivo Infelizmente A água A gente subiu Me joga Um pouco Para trás Eu tomei O hit Estava demorando Como é Uma porta Verde Não Cano Verde Vamos Seguir O caminho Ai Não consegui Ali Como eu Chego Não sei Assim Tá Não sei Se é mais Prático A água Sem ela Acho Que é mais Prático Com a água E o que Que acontece Ou adivinha Adivinha Gente O que Que acontece Agora É algo Muito ruim Deixa eu Pegar Aqui Eu tenho Uma capacidade De morrer De umas Maneiras Né Eu Peguei o Gogumero E não morri De novo Subo aqui Eu vou pegar Essa vida aqui Porque eu posso Do outro lado Eu posso pegar A peninha Só vou tentar Não passar Pelo Checkpoint Eu tenho Que dar o pulo Para pegar O checkpoint A resposta É sim Vamos voltar E olha bem Tem que fazer Tudo De novo Né Fazer o que Eu tome Hit De qualquer Modo Mas Tem um Columero Bem aqui Vamos lá Provavelmente Alguma fase Do mundo Seis Onde é que Você coloca Essa parte Aqui Adivinha Qual Broca Estacionada Exatamente O que Tinha A peninha Né É porque Eu ainda Procuro Alguma Coisa Aqui Se eu Amo Bem Está em Uma Árvore Uau Que útil Igual Igual Altura Também Informação Relevante Eu não Consigo Mas Ele tem Um P Vamos Tentar Descer Mais um Pouquinho Nada Espera Nada Aqui Tá Ai Será que eu tenho que descer mais Tá Do outro lado Nada Será que eu não quis que desviar Toda 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 Ok, a referência são aquelas duas peninhas. Tá, eu não fiz outra porta porque eu queria ter a peninha nessa parte, então... Apenas. Ainda bem que eu tinha duas peninhas, agora só vou no mais duas portas e eu posso entrar naquele cano. Eu precisava ter feito essa parte, não, mas ok, né? Aqui eu também não lembro onde é que tava a porta. Se eu não lembro, quer dizer que tá... Tem dois caminhos. Com certeza não tá por cima por causa do cano. Normalmente tá na área, na área que eu apareço. Eu tenho que seguir o caminho da chave. Sério isso? Não posso entrar em nenhum cano. Aqui tem um facilitador, mais ou menos, né? Tá. Vamos pegar um pouquinho. Dois cascos. Pronto. Não tem como eu ir em cima. Vamos continuar o caminho, né? Mas o estado tá bem no final. Pode estar por essa... Ah, tá aqui. É, pode estar por... Ah, aqui. Tá, a última porta. E essa aqui é qual fase? Pior que tinha que ser uma fase desse mundo, né? E por que logo é essa parte aqui? Eu não gosto dela. Tá, sim. A gente sabe onde é que tem os itens. Vem pertinho. Não, atirou o fogo. Só que um pouco depois. Pra tentar te confundir, né? Você vê se lembra onde tava. Mas eu fiz isso aqui nesse vídeo mesmo. E olha só. Tá bem aqui. O problema é que eu vou ter que pegar os dois balões de qualquer modo. Mas eu passei pelo menos. Vamos esperar um pouco. Acabar o efeito. Então. Vai demorar. Até pra hoje. Valeu. Agora eu posso subir nesse cano. Vou pegar os dois columéricos. Pontos, né? Se eu precisasse. E aí? E aí tem um checkpoint. Eu não vou pegar esse checkpoint. Eu vou pegar o outro. Provavelmente é só pra apurar essa parte, né? Vamos ver se eu vou precisar. Provavelmente eu vou, né? Eu morri um monte já. Sem música. É, pelo jeito é... É. Por ter feito um head switch, eu poderia pular nessa fase, praticamente. Né? Pesa boa. E adivinha quem tomou direito a autoral bem no final da série? Então tem que regravar tudo. Isso aí. Mas tudo bem. Pelo menos é só a batalha do Bowser. Batalha padrão, né? Igualzinha do Mario World. A diferença é o spread do Maga. Infelizmente, eu vou ter que deixar sem os créditos. É, sem aquela parte dos créditos que aparece todos os inimigos com seus nomes. Porque aquilo eu tomei direito a autoral de som. Depois eu editei o som. Tomei direito a autoral de imagem. E aí eu coloquei imagem preta e branca. E não adiantou nada. Eu tomei direito a autoral mesmo assim de imagem. Infelizmente, aqui da gruta do Bowser, depois que eu passo nessa etapa, tava com a música padrão de gruta de boss. Nesse ponto aqui fica com a música original da batalha final. Mas, bem simples era. Eu vou vencer aqui de primeira mesmo. Tá aí a Peach, que pegou um bronzeado, né? E, só isso mesmo. Então, a série aqui está chegando ao seu fim. Espero que vocês tenham gostado não só desse vídeo, mas sim dessa série. Se gostar, não esqueça de deixar o like. Crie o hábito de deixar lá em que vídeos que você goste. E indiferente de ser do meu canal ou outros canais. O importante é ajudar o criador de conteúdo. Inscreva-se no meu canal pra gravar meus futuros vídeos e se incluindo a próxima série. Provavelmente, quando esse vídeo aqui estiver na hora, eu já teria gravado pelo menos um episódio dela. Não será uma hack room, porque eu prometi que eu soltaria hack rooms quando o canal chegasse a ser inscritos. E eu abri uma exceção. Ah, regra. Abri uma exceção, no caso. Pra trazer essa aqui, porque eu já tinha zerado ela. Todas as outras eu joguei pela primeira vez, então... De primeira, sim, tudo. Tem uma chance de dar um fail muito grande, mas... O importante é ter a primeira impressão. E aí, Pit, joga aí outro Columero. E... Acho que foi isso mesmo de aviso que eu tenho que dar. É, agora que eu tô pagando pra pensar, não lembro de mais nada. Vamos só derrotar o Bowser. Pegando mais uns Koopas aqui, uns Mecha Koopas. Pit, que vai subir. E voltou, vamos morrer de final. Vou colocar uma musiquinha feliz agora. Aqui é uma outra música pra tentar ficar um pouquinho melhor, né? Já que eu não posso deixar a original. Então, a aventura de Mario chega ao fim. No caso, o Mario Verde. Mario, a Pit e o Yoshi, que eu resgatei, né? E todos os amigos, o Luigi, ninguém gosta mesmo. Vão tirar férias. Nem convidaram o Luigi, né? Para quem não sabe, essas férias aí, é o Super Mario Sunshine, do Gamecube. Basicamente. Quer dizer que esse jogo se passa antes dele. Porque aqui, diz que eles terão férias. No caso do Super Mario World, não do Mario Omicron. O Mario Omicron não tá na cronologia. Ou seja, depois do Mario World, vem o Mario Sunshine, que são as férias em si. Interessante esse lado aí de interligar a história. Essa parte aqui dos créditos eu posso deixar. Eu não posso deixar depois dela, infelizmente. Tá aí o Yoshi. Na faternização, de qualquer modo, teria o Yoshi. E por que eu quero deixar esses créditos? Por causa do criador mesmo. Tá aí, ó. Super Mario Omicron, o criador. O Higsby. Eu quero sempre dar esse valor aí, para quem fez a Haki 1 e deixar os créditos. Que normalmente eles personalizam. Tá aí os Beta Testers. E o Luigi. É isso que o Luigi tava fazendo aí. Tava jogando o Mago Omicron ao invés de ajudar. Aí tiveram que pegar o Mago e pintar de verde. Tá aí o design. Padrão mesmo. Acredito que não tenho mais o que ser falado. Deixar vocês com o restinho do final. Muito obrigado a todos que assistiram. E é isso, né? Ha-ca-bou. E é isso, né? Toda a série minha tem que terminar com algum feio Eu não posso ter nenhum final feliz Mas está aí Chegando na ilha dos Yoshis Foi uma longa jornada né Desde a região de Itoma Yoshi com vários ovos Que eu não sei de onde vieram Vai aparecer a mensagem de agradecimento E Encerrou de vez Eu desculpa E o único que eu não lutei foi contra o Larry E o final Mago voltou a usar vermelho A Peach saiu da luz do sol E perdeu seu bronzeado E o Luigi apareceu Para fazer alguma coisa E a menina Que eu não sou Eu não sei Porque eu não sei Que eu não sei Mas eu não sei Eu não sei Então eu sei A gente Vou procurar E aí E aí E aí Obrigado.